Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série de sobreviventes com mods, o Survival para vocês galera. E depois de alguns episódios de descanso, de pausa, para não ficar um conteúdo tão repetitivo, nós estamos de volta na Vila dos Mobs, né galera? A vila que eu tenho o objetivo de pegar, que na verdade eu vou chamar de Vila dos Monstros galera, porque meu objetivo é pegar todos os monstros do Minecraft e transfazer uma casa para cada um deles baseado nos seus aspectos físicos. Então a gente tem aqui a casa do Creeper, que tem a variação de tonalidades de verde para se basear na pele dele, nós temos aqui a casa da bruxa, que é basicamente o rosto da bruxa, a cara da bruxa, vocês podem ver aqui a entrada da porta é o nariz, a gente tem um chapéu aqui, né? Nós temos aqui a casa do Esqueleto, que tem uma entrada de Esqueleto, tem as paredes brancas e uma flecha lá em cima, nós temos a casa do Zumbi Pigman, que representa a metade porco dele desse lado rosa e a metade Esqueleto, que é a garagem cinza. E por último nós temos a casa do Guardian, que é basicamente uma casa aquática, que não está 100% aquática, ainda mais vai virar uma casa aquática, que se vocês olharem bem, é um Guardian, ele tem o formato de guardia, tem o rabo ali, tem os espinhos laranjas. E é interessante que cada detalhe que eu adicionei na casa é para justamente representar alguma parte física do nosso monstro. E qual vai ser a próxima casa que nós vamos fazer hoje, galera? É daquela criaturinha que está ali no longe, está vendo? Lá na frente, galera. Sim, hoje nós faremos a casa do Zumbi, galera, só que vai ser diferente das outras, por quê? Porque não vai ser uma casa, galera, vai ser nada mais nada menos que um prédio. Sim, galera, hoje eu vou fazer um prédiozinho de dois andares para o nosso Zumbi. Eu acho que vai ser interessante, porque vai dar uma variada. E lembrando, galera, que se vocês curtem o Survival e estão curtindo as construções aí da Vila dos Mobs, cara, é muito importante que você deixe seu like. Ainda mais nesses últimos tempos que eu tenho falado que o YouTube anda muito bugado, não só eu que só que estou reclamando, né? Muita gente está reclamando. Então eu conto com o apoio de vocês, pessoal, para a gente poder compartilhar mais o vídeo, favoritar, para que mais pessoas possam ver, porque muita gente não está tendo acesso aos vídeos. Então eu peço que você deixe seu like também, que é muito importante. É uma forma de apoio muito importante. Vamos tentar manter a meta dos 15 mil likes que a gente tem feito aí em todos os episódios. episódios, praticamente. Então eu conto com o joinha de vocês. Vamos chegar à meta dos 15 mil likes e vamos que vamos começar a construção. Só que, galera, como vocês podem ver, eu já estou dando uma planificada aqui, porque eu vou precisar desse espaço que vocês estão conferindo agora. Eu vou planificar a parte de trás para poder construir o prédio. Mas antes, vou fazer essa planificada aqui. E quando eu tiver um espaço de bom tamanho aqui, eu volto para mostrar para vocês como ficou o resultado. Ixi, rapaz. Peraí, pessoal. Eu não esperava que tivesse uma caverna aqui. Mano, o difícil de você cavar com a pá de fortuna é que toda vez que você pega gravel, ela vira flint, cara. É praticamente todas as vezes. Mas é isso, galera. Eu vou dar uma planificada boa aqui e já volto a falar com vocês. Essa aqui não é toda a planificação que eu gostaria de fazer. Eu vou ter que expandir mais futuramente, que ainda tem muita casa para a gente fazer. Mas já é um começo, galera. Já é um começo. Eu queria tentar trazer uma crafting table para cá, mano. Não é possível que eu estou sem de novo. Será que está no telhado dessa casa? Mano... Ah, vamos, pessoal. Não sei porque nem... Eu faço tanta crafting table largo nesse mundo. Um dia eu vou fazer um episódio só contando as crafting tables que eu tenho solta aqui, cara. Mas vamos lá. Vou botar aqui porque... Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é uma porta de Spruce Wood. Cara, eu já estou... Olha só esse menu, pessoal. Eu nunca gastei tanto tempo para fazer tanta argila assim, cara. Eu nem sei se isso aqui tudo vai dar o suficiente, mano. Por isso que eu não fiz uma casa também logo depois. Eu não fiz a casa do zumbi, porque apesar de tanta argila que eu estou há vários episódios coletando, vocês terem noção. Mas, enfim, eu vou fazer aqui, eu acho. Eu acho, mano. Ok, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos começar aqui com amarelo. Ó, amarelo não, perdão. Pan, pan. É que... Cara, eu acho que eu já... Vou ter que reposicionar isso aqui, pessoal. Pera, pera, pera. Vamos lá. Vou puxar a porta. Um, dois... Onde está isso aqui, mano? Só para eu garantir que aqui vai ter espaço, entendeu? Tá, ok. Eu vou botar aqui. Opa. Perdão, 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 pessoal. Aqui, aqui. Aí que a gente vem colocar um. Um. Vamos pegar aqui o azul também. Por enquanto pode ser azul aqui para acabar já. Ok. Aí pensei em colocar... Deixa eu ver. Ó, eu preciso... Ah, não. Aqui não precisa não, galera. Ó, estou confundindo aqui, ó. Estou fazendo besteira. Só esse aqui está bom. Só que aqui está errado. Aí o que acontece? Hum, estou em dúvida. Pera. Tá. Eu acho que é assim. Posso estar errado. Tomara que eu esteja, porque você não vai ficar muito... Tá, eu vou botar aqui. O que acontece? Duas janelinhas aqui. Beleza. Aí aqui a gente vai subir desse jeito. Pera aí. Ok. Aí aqui a gente vai fazer assim. 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 Cara, eu tenho quase certeza que eu vou precisar de mais. Galera, vocês acreditam nisso? Meu Deus. Ok. Ok. Vamos aqui fazer mais um jogo de trapdoors. Ok. Tá. Aqui inclusive... Ah, não precisa não. Eu vou pegar aqui a escada. Eu acho que vai ficar interessante... Tá, eu vou deixar assim. Mas acho que eu vou acabar colocando um todo aqui no final das contas. Mas tudo bem. Vamos botar aqui uma madeira. Uma madeira aqui. Desse lado, graças a Deus, vai ser menor. Quer ver? Pam, pam, pam. Aqui. Trapdoor. Ok. É aqui, ó. Beleza. Isso. Aí o que acontece? A gente vai colocar aqui duas janelas, certo? E eu fiz errado. Deixa eu pegar aqui com o Silk Touch, galera. Essa aqui tem Silk Touch? Tem. Pera aí, pessoal. Deixa eu fazer treino direitinho aqui. Pam, pam. Pam, pam. Isso, isso. Tá certo, tá certo. Aí aqui vai vir uma trapdoor do lado de cá. Uma trapdoor do lado de cá. Eu poderia até botar um chão de madeira, mano. Talvez. Será? Isso é bom que vai economizar. Quer ver? Eu vou economizar aqui. Sai bem mais barato gastar madeira, né, galera? Eu acho que eu vou fazer isso. Porque aí, mano, tem que lembrar que todos os chãos aqui tem madeira na base, galera. E eu tô procurando a unicidade do... Assim, todas as casas terão uns elementos parecidos. Então, acho que eu vou fazer isso, ó. Aí, ó. Beleza. Beleza. Tá acabando a madeira? Não, mano. Eu tenho até um pack de 64. Mano, eu tô orgulhoso de mim mesmo. Ok. Ok. Beleza, galera. Ó, deu certinho, mano. Que coisa boa. Dois, três, quatro. Vamos colocar aqui todas as estruturas. Tem maçã ainda? Tá, vou comer carne daqui a pouco. Tá. Aqui a gente continua. Aqui a gente vai colocar aqui. Aí, aqui seria azul escuro. Azul escuro. Isso. Não, 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 não. Fiz errado, fiz errado. Aqui seria azul escuro. Não, azul escuro. Não, tá certo. É aqui mesmo. Tá certinho. E aqui, azul claro de novo. Isso, ó. Azul escuro, azul escuro. Beleza. Vamos voltar aqui para o painel. Tá. Ali eu fiz até maior. Mas tem problema, não. Vou ter que subir essa madeira de qualquer jeito mesmo. Não faz diferença, não. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu não pensei em nada aqui para trás ainda. Deixa eu ver. Eu poderia... Botar duas janelas aqui. Aí, fazer um jogão aqui, ó. Aqui seria azul, azul escuro. Então, aqui é azul claro. Ok, aí seria azul escuro, azul escuro. Tá certo. É isso mesmo, pessoal. Tá. Pode ser esse aqui a ideia básica do prédio. Aí, como é que funciona agora, galera? A gente vai pegar aqui a terra. Vamos subir aqui. Um, dois. Um, dois. Mais um aqui só, porque aqui já tinha. Um, dois. Tá. Aí que a gente vai aumentar, né? Ok, 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 ok. Não! Droga. Bom, esse aqui vai dar. Notícia boa que deu, deu, deu e sobrou, cara. Agora a gente vai colocar aqui os outros tons. Maravilha, galera. Maravilha. E agora eu ainda vou usar mais uma vez. Só que é mais por causa da parte interna mesmo, galera. Eu nem precisaria necessariamente olhando pra parte externa, mas... Porque agora, galera, o que que acontece? A casa vai ter dois andares, como eu disse, o prédio. Um andar vai ser azul, que representa as cores da calça e da camisa. E o outro é o verde. O segundo andar vai ser verde, representando a cabeça dele, a pele mesmo do zumbi. Só que pra diferenciar esses dois andares, eu vou fazer várias escadas aqui agora. Deixa eu fazer aqui várias escadas. Pra mostrar pra vocês como é que vai ser o design, ó. Olha só. A gente vem aqui, ó. Faz o seguinte, ó. Tan, 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 tan. Tá vendo? Olha que interessante, galera. Fica interessante, que legal. Opa. Deixa eu pegar aqui o meu machadinho. Ok. Opa, caiu aqui. Não dá problema, não. Ok. Boa. Boa, 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 galera. Aí, ó. Ficou essa divisão. E agora, o segundo andar vai ser feito com o verde, galera. A gente tira aqui de plano. Ah! Deixa eu fazer uma coisa antes. Eu queria fazer um todozinho aqui, ó. Bem simples. Que são com as cores de zumbi, entendeu? Que é o azul e o ciano. Aí eu pego aqui essas alavancas. Como se fosse um suporte do todo. Eu não sei se eu vou colocar dois aqui. Não sei. Não sei. Eu vou deixar assim por enquanto. E agora a gente vai subir pro segundo andar. Vamos continuar aqui, então, galera. Eu vou começar primeiramente. Eu vou deixar a madeira por último. Vou pegar aqui, ó. Onde for escuro, eu vou manter escuro. E onde for claro, eu vou manter claro. É legal, mano. Essa casa listrada. Eu gostei de verdade. Ok. 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 Tá. Agora a gente vai mandar o claro. Claro, claro. Beleza. Tá. Vamos começar pelas laterais, que eu acho que é mais fácil, galera. A gente vai pegar aqui. Depois eu vou pegar aqui. Depois eu tenho que subir tudo pra botar trapdoor, mano. Eu esqueci disso. Mais sem problema, não. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Opa. Empolguei, empolguei. Ok. Tá. Acho que eu vou precisar de mais painéis de vidro, galera. Eu gastei muito. Mas fazer o que, né? Tá. Vamos ver aqui. O que é que eu vou fazer? Mesma coisa? Ok. Tá. Aqui que vai ser diferente, eu acho. Aqui. Pode vir. É um ponto que poderia vir trapdoor. Isso aqui deixa a gente com quatro blocos. Eu poderia fazer duas janelas ou um janelão. Cara, que tá difícil aqui. Eu acho que eu vou fazer duas janelas assim, ó. Quer ver? Assim. E eu repetiria a mesma coisa aqui. Só que eu ainda não tenho. Opa. Nossa, caiu lá embaixo, tá? Não tem problema, não. Ok. Hum. Eu vou precisar de mais painéis de vidro, galera. E mais, porque eu tive mais trapdoor também. Mas deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Ah, deixa eu subir a madeira também aqui, ó. De uma vez. Isso. Ok. Ah, e como o telhado vai vir daqui a pouco, eu posso inclusive já pegar aqui e subir mais um. Tá anoitecendo? Tá. Vamos lá que a gente vai aproveitar e vai dormir. Pega aqui. Pã. Boa. Aqui, aqui, aqui. Cara, é meio chato ficar fazendo essa variação de cores, viu? Pra construir. Fica legal o resultado, mas pra construir aí. Ah! Boa. Agora é só colocar os painéis de vidro aqui, galera. Panel de vidro e as trapdoors, que vai dar uma cara bem mais interessante pra essa casinha. Olha como tá ficando o nosso prédio, pessoal. Bem bonitinho. Prédio zumbi, né? Coloquei uns canteiros ali também. Pra poder... Canteiros de flores pra poder dar um preenchimento na parede. Eu acho que ficou legal. E agora, eu quero terminar fazendo o nosso telhado aqui. Essa é uma parada simples, cara. Por que que eu tô dando tanto afastamento? Eu não sei. Mas vamos lá. Tá. Eu acho que eu vou pegar aqui. Vou fazer... Vou deixar o miolo por último, galera. O miolo aqui. Eu vou mostrar a parte externa pra vocês. Porque eu acho que eu vou precisar de mais pro Seward, entendeu? Pois eu tenho até feito muito slab pra pouco, se pro Seward. O que que a gente faz, galera? A gente vai passar aqui um slab em volta. Opa, perdi minha florzinha. Opa, deixa eu pegar o meu machado aqui, que saiu errado. Aqui não, hein, galera. Eu acho... Nossa, mano. Esse telhado aqui vai sair muito caro, véi. Caracoles. A gente vem aqui por baixo. Eu nem devia ter colocado o slab ainda, pessoal. E vamos passar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a parte frontal. Pra vocês entenderem melhor. E façam em off. Porque isso aqui vai levar tempo demais. Muito mais tempo do que eu imaginava. Pera aí. Ok. Aí a gente vem aqui agora e passa aqui, entendeu? Nossa, vai ser tudo errado, pessoal. Pera aí. Nossa, véi. Caiu tudo lá embaixo. Eu preciso de bem mais, velho. Caraca, vai sair muito caro. Mas dá pra mostrar pra vocês qual que é o meu objetivo. Ok? Ok. Eu tenho muita expulsitude, cara. Expulsitude não é problema pra mim, não. Eu tenho estoque, estoque de expulsitude armazenado. Deixa eu só mostrar pra vocês qual que é o conceito do telhado. Não tem conceito simples, tá vendo? É desse jeito aqui. Então eu vou terminar de preencher esse prédiozinho aqui. E já mostro pra vocês como ficou o resultado. Aí, galera. Agora sim, mano. Ficou muito legal. E pra gente terminar aqui, deixa eu pegar aqui a madeira de carvalho, que é o que eu tenho aqui. E vou fazer umas placas de pressão, tá? Opa. Ah, é mais simples do que eu imaginava. Vou fazer umas seis placas aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, pam, pam, pam. Fazer aqueles canteiros bonitinhos. Precisa de bem mais, mano. Nossa senhora. Ô, recurso chato. Ah, que se dane. Vamos lá. Pegar aqui. Doze. Fecha aqui. Aqui eu acho que eu também vou fazer. Sim, tá legal. Bem aleatório mesmo, tá ligado? Aqui atrás não vai ter. E aqui... Também não vai ter. Porque eu vou aproveitar, então, pra não espetizar menos recursos. Eu vou até... Nossa! Eu vou até diminuir o tamanho disso aqui. Pera aí, não. Aqui eu posso dar uma arrumada, senão fica esquisito. Ficar muito reto, entendeu? É, vou deixar desse jeito. Aí, o que a gente faz aqui, galera? A gente preenche, primeiramente. Com um matinho aqui. Podemos montar umas flores aqui. Pera aí, não. Aqui não. Não! Como é que eu vou pegar na trapdoor, doido? Trapdoor não. Slab, velho. Que coisa sem noção. Mano, o bom que a gente já tem isso aqui tudo depositado aqui na nossa base. Então, não tem problema, tá ligado? E aqui... A gente vai botar aqui, ó. Na trapdoor. Se eu tô... Não, aqui... Posso até botar aqui, assim. E botar um mato aqui, ó. E aqui eu vou botar só duas flores mesmo. Uma aqui. Uma aqui. E aqui. Cara, ficou bonitinho esse prédio, hein? Olha, pessoal. Nossa, tem um slab aqui. Ah! Ah! Não alcanço. E tá aí, galera. Tá pronto mais um prédio dessa vez. É o prédio zumbi, galera. É o prédio zumbi. Lembrando que a parte de baixo, que representa as roupas azuis dele. Tanto a calça azul, como a camisa ciano. E a parte de cima é a cabeça dele, que é verde mesmo. Eu gostei desse prédio listradinho. Ele ficou muito simpático. E nós estamos de volta aqui no Tempo dos Inscritos, pessoal. Para revelarmos os oito novos participantes do nosso templo. E eles são, galera. Vamos conferir o nome deles. É Alice Mesquita, lã preta. Se você quer ter a chance de ser o seu nome junto com essa galera, é muito fácil. É muito simples. Basta você curtir a fanpage do canal no Facebook, que é JazzGhost Oficial. Eu vou postar esse episódio lá na fanpage do canal. O que você faz? Você clica no botão de compartilhar. Curtiu a fanpage? Compartilhou o vídeo? Você vai na seção de comentários desse mesmo vídeo lá na fanpage. E vai colocar o seu nome e a cor da lã que você gostaria de ter aqui no Survival. Que você vai estar automaticamente concorrendo a participar aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Fico por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele like bacana. O que é super importante para apoiar o feedback do vídeo. Eu conto com o joinha de vocês. Vamos tentar bater a meta dos 15 mil likes. Tomara que a gente consiga. Eu conto com o apoio de vocês mesmo, pessoal. Favorita o vídeo? Compartilha, porque isso tudo ajuda a divulgar o canal. E você que não é inscrito aqui, cara, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ok? Tamo junto, galera. Até a próxima. Falou e fui! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri